O Rebocador O Rebocador O Rebocador O Rebocador O Rebocador O Rebocador Airbus Pra tomar um banho aqui, olha aí. É de gosto. Dá, dá, mas é muito fundo o jogo aqui no sócio. Mas não é pra ficar tocando no chão. Pra nadar. Pra entrar na grande até o outro lado. Tchau. Gosto da vaca.